E aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Magneus Sampaio e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pra 750 injetada e carregar a bateria. Então vem comigo. Olha só, canal. Antes de mais nada, é importante você ter um multímetro em mão. Se você é mecânico ou se você é uma pessoa que gosta de mexer na sua moto, você mesmo, é importante você ter um multímetro. Um multímetro dos mais baratinhos, custa em média 20 reais, 25. Vale a pena porque tem muita utilidade. Vou mostrar pra vocês aqui como essa moto tá carregando e depois eu vou mostrar pra vocês como ela tava antes, quando não tava carregando. E vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer essa moto carregar. Muito simples. Você mesmo pode tá fazendo, não precisa ser mecânico profissional. Enfim, vamos lá. Olha só, ela tá com 12,90. Vou tentar fazer o vídeo o mais breve possível. Pegou, normalzinho, que é uma 152.012. Tá dando 12,80, 12,90. Agora eu vou acelerar um pouco, ó. 13, 13,5. Bem, galera, vocês viram aí que com poucas aceleradas a moto chegou a 14V, né? Agora, olha só. Eu vou tirar esse fiozinho aqui, ó. Ó. Certo? Agora eu vou acelerar ela de novo. Vocês podem ver que ela tá dando em média 13, 13,10, 13,12. Agora eu vou acelerar pra ver se ela vai carregar do mesmo jeito, ó. Então, como vocês puderam ver, ela não carregou a bateria. Isso é o que acontece quando a moto descarrega a bateria, quando você é obrigado a mandar ficar carregando a bateria direto da sua moto. E, às vezes, você vai na oficina, quando dá com dois, três dias, a moto descarrega de novo. Aí você fica aquela complicação sem entender. O que acontece? É a moto que não tá gerando carga pra bateria, certo? Como vocês viram aqui, quando eu desconectei esse fio aqui do polo positivo, a moto parou de carregar. No começo do vídeo ela tava carregando normalzinha, né? Então, será que esse fio aqui é um fio milagroso? Claro que não, né, galera? Tudo tem um porquê. O que acontece? Vou mostrar pra vocês aqui o segredo. Aqui, ó. Essa 150 injetada. De antemão, já quero adiantar pra vocês que essa dica só vale pra 150 injetada, viu? Ó, aqui, que é o relézinho auxiliar. Tá aqui, ele desencaixou aqui. Só pra deixar o vídeo mais demorado. Olha só. Tá aqui, encaixadinho aqui. Tem muita gente que desconecta esse relé. Nem desconecta, não. Vai recortar o fio aqui, esses quatro fios, que ele tem quatro fios aqui, ó. Aí pega, separe esse fio verde, amarelo com listrinha verde, que ele é um fio negativo. Esses outros três, todos são positivos. Desconecta ele e pega esses três e ajunta os três e pronto. A moto já começa a carregar. Mas tem algumas motos que não resolve se fizer isso, certo? 150 injetada, é cheio de segredo. Agora, no meu caso aqui, o que eu fiz nessa moto aqui, eu ainda não vi no YouTube. Pode até ter alguém que já fez isso, mas eu ainda não vi. Esse fio aqui, ó, vermelho com listra, amarela, ele é esse fio aqui, ó. Que vai aqui, ó. Esse aqui é porque eu já emendei ele aqui nessa outra perna de fio, que eu liguei lá no fio positivo da bateria, certo? Acho que tá dando aí pra vocês entenderem. Então, o que que eu faço aqui? Eu corto ele, como eu já fiz aqui, pega a tesoura, corta. Eu emendo uma perna de fio maior e levo ele diretamente no polo positivo. Só isso. Não tem segredo. E deixo os outros três aqui normal, ó, normalzinho ligado no relé. Faço só isolar aqui com fita isolante, que é o que eu vou fazer já já. E pronto, deixo o relézinho no lugar dele. E esse fio vermelho com listra, amarelo, ao invés dele continuar aqui, não. Ele vai diretamente no polo positivo. Esse fio amarelo, fio vermelho com listra, amarelo, você pode estar se perguntando de onde é que vem esse fio. Esse fio, galera, ele vem do regulador de voltagem, que fica aqui debaixo do tanque. Então, ele é como se fosse um auxílio que vai para o relé e esse relé aqui manda para a bateria. Só que é um problema que dá em quase todas as motos injetadas. Essa pecinha aqui, tão tal que a Honda tirou, não vem mais na 160. É sem necessidade. Então, o que acontece? Ao invés de eu esperar ele vir para cá e distribuir carga para vir para a bateria, não. Eu jogo diretamente ele na bateria. Aí, podem se perguntar, ah, mas esse fio dá problema. Ah, mas isso é errado. Ah, mas tem alguma complicação. Não, galera, não tem. Já montei em várias motos aqui na minha oficina. Nunca nenhuma voltou atrás. Todas carregam a bateria normal. Chega a 14 volts, como é o esperado. Não descarrega a bateria, não força a bateria. Ah, pode forçar a bateria. Fica muito forte, é muita carga. De jeito nenhum. Fica perfeito. Então, é isso aí. Eu vou estar montando aqui e vou só mostrar para vocês como é que ficou aqui no final. Certo? Certo? Então, tá aí, galera. Fiozinho aqui, tá tudo nos conforme. Tá aqui o relézinho no lugar dele. Tudo direitinho. Botei o fio aqui por dentro, sem nenhuma complicação. Aí, aqui, é bem simples. Você vai vir aqui, ó. Fala aqui esse polozinho. Bota esse fio aqui. De uma forma que ele fique até apertado. Dando contato no polo da bateria. Não vai interferir nada no funcionamento da bateria. Resolvido. Agora, é só colocar o banco lateral. Vamos fazer isso depois. Não vai ficar muito bom. Se você não puder assistir até o fim. Agora, eu vou colocar aqui. Vou fazer o último teste. Para tirar as dúvidas. Olha só. A bateria está dando 3 volts. Vou ligar a ignição. Vou dar uma partida da moto. Outra dica importante aqui para vocês. A bateria não pode cair para menos de 11. No máximo, 10. Se ela cair para menos de 10. Cair para 9. Cair para 8. Cair para 7. Cair para 6. Quando eu der a partida. Se ela cair para esse número que eu falei. A bateria não presta mais. Ela já está entrando em estado final. Certo? Olha aí. Caiu para 10 e 11. Segurou. Mostrando que a bateria ainda tem reação. Tem força. Agora, eu vou acelerar. Vocês podem ver que sem acelerar. Ela já começa a subir a carga sozinha. A moto está carregando na marcha lenta. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, com poucos acelerados. O que acontece? Perfeito, hein, galera? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, é isso aí. Encerramos mais um vídeo aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Para dar essa força para nós, beleza? Até a próxima. Valeu, galera!